Pega, Luciano, assim, ó. Isso, agora, isso, levanta. Deixa eu filmar pra tu. Não, pode pegar, moço. Leve ela assim, ó. Ele tá tudo protegido. Vai, pega mais no meio, Luciano. Mais no meio. Pega, moço, pode pegar. Não tem problema, não. Ela tá pendurada, ela não vem, não, velho. Sai daí, pipoca! Leva ele agora. Que lindo, velho! Puta que pariu! Coisa mais linda, gente, olha. Você é grande. Cacete, velho, que linda. Pega mais no meio dela pra ela não ficar tão desprotegida assim. Ela não tá em modo de ataque, não, moço. Vai. Vai lá, eu tô te filmando. Vai lá que eu tô filmando. Não, Dani, você vai pegar, Dani? Vai, então, não deixa a Luciano soltar, não solta. Não bota a cabeça dela no chão, não. Não bota a cabeça dela no chão. Dani, cuidado. Eu vou soltá-la, Dani. Não, solta não. Bota dentro do saco. Bota dentro do saco. Bota dentro do saco. Sai daí, pipoca! Para de rodar, velho. Ela só tá caçando uma posição confortável. É só isso. Ela tá procurando só uma posição confortável. Vocês tão fazendo alarde com... Com pouca coisa? É. Ajuda aí, Daniela. Ela é linda. Caraca, velho. Que linda, velho. Pra poder jogar ela bem longe. Fecha, fecha. Só fecha a boca. Só fecha a boca.